Tem treta nessa quarentena, é tipo confinamento que elas não se aguentam mais, difícil, hein? As irmãs Minerato, Ana Paula e Tati, estão com a relação estremecida. Agora, quem nunca brigou com irmão ou irmã? E a mãe se meteu no meio também da história. Ana Paula e Tati eram conhecidas como as irmãs Minerato. E inseparáveis, as duas desfilavam juntas no carnaval e estavam sempre grudadinhas em todos os eventos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto